A sul-catarinense iniciou mais um grande desafio. Em parceria com a Prefeitura Municipal de São José, serão restauradas 92 ruas que tiveram suas pavimentações danificadas pela execução de obras públicas ou por desgaste natural, além da ponte Rio Araújo, que interliga as avenidas Presidente Kennedy e Ivo Silveira, totalizando uma obra de 39 milhões de reais. Hoje a entrega de uma das ruas, que é a rua Manuel Loureiro, com um total de 583 mil reais. O que, na verdade, vai beneficiar de maneira direta a comunidade com essas obras? Vai beneficiar no fluxo do trânsito no geral. Diversas ruas que foram passadas a rede de esgoto e foram danificadas a pavimentação, elas vão ser restauradas, dando sim uma cara de um município com todas as instalações viárias em perfeito uso. Dessas 92 ruas, nós já estamos com seis concluídas, uma execução na pré-cumprida, outra que a Santa Antônia aqui do lado também foi executada, e hoje estamos lançando as. Na sequência dos dias, na primeira etapa agora são 26 ruas, agora na sequência, e depois as demais ruas vão vindo na sequência, para que nós tenhamos todas essas ruas contratadas e executadas no município de São José. O projeto é conhecido como Operação Tapete Preto 2, e teve a assinatura do contrato no último dia 5 de novembro, com a presença de autoridades, representantes da sul-catarinense e da comunidade. Isso aqui estava virado num caos, tinha aqui na frente ali um buraco, e ficou bastante tempo. Um dia seguinte já foi resolvido o sistema. Então, graças a Deus, a sul-catarinense, que é a melhor empresa de pavimentação aqui... O prefeito de Jaume Berger, firmou a importância de se ter fortes parceiros no desafio diário na administração do município. Olha, a sul-catarinense, eu não tenho dúvida de dizer, que é a melhor empresa que nós temos em Santa Catarina, no ramo de pavimentação e de infraestrutura urbana. Ela vem em Tóquio, ela não fica amarrando, ela quando pega uma rua ali, ela pega para terminar. Tu sabe que ela tem início, meio e fim. Sabe quando inicia e quando termina. Então, para nós, olha, foi a melhor, uma grande notícia. Sei que o nosso processo está em boas mãos e que nós vamos ter aquele padrão de qualidade necessário, mas também vamos ter a velocidade que também é tão importante na execução de uma obra urbana como é esse caso. Operação Tapete Preto 2. Mais uma obra com a força da sul-catarinense. Qualidade de obra, qualidade de vida.